Se a gente avançar mais, vamos ficar bem em cima do ogro. É bom a gente se preparar. É luta! É, já percebi! É pra ficar calado! Esquerda! Esquilpa! Esquilpa! Cuidado atrás de você! Andrei! Esquilpa! 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 O que é isso? O que é isso? Ele roubou da gente Ele era nosso, seu oportunista Ele pousou de novo Vamos atrás dele O que é isso? Um dragão comeu aqui As criaturas daqui são pequenas Um dragão teria que comer o tempo todo Para sobreviver aqui O que é isso? O que é isso? Um tipo de jaula? Ah, pelo visto sim O que é isso? O que é isso? Outro cristal misterioso Cidade da possibilidade O que é isso? Cuidado atrás de você! Ataque por trás! Pera, se você aciona a arma, talvez o dragão apareça Vai, chute! Vai, chute! Deu certo Que tal uma sobremesa? Escava, filho! 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 Você tem um filme! O que é isso? Escava, filho! Falar, filho! O que é isso? 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 O que é isso?